Deixa a gente ir fazendo, Fazinho. Tu não vai nem conseguir lavar agora que tem gente na fila. Ah, então, me tornei o último nessa brincadeira. Irmão, mas aí a gente... Não, não, tá tudo certo. Não é isso, mano, tem que fazer. Crédito é meu, uso como eu quiser, mano. Ok, isso. As ideias do afaz. Tem nada a ver isso, mano. Não é, mas o crédito é meu, uso como eu quiser. É que eu tô me segurando pra não mandar tomar no... Ué, vai, vai, você primeiro então, ué. Que ideia, mano. Você é muito mal educado, mano. Você é muito mal educado, mano. Você é muito mal educado, mano. Eu tô de saco cheio de você, mano. Você é muito mal educado, velho. Olha isso, mano. Olha seu inchado, mano. Você é um babaca, mano. Babaca é você, mulher, que não respeita ninguém. Olha aí, quer passar na frente de todo mundo, tá? Todo mundo fazendo um negócio certinho. Eu passo na frente de todo mundo? É, mano? Eu peguei o celular primeiro, mano. Alface, Alface, você tá completamente errado, mano. Eu peguei o celular primeiro, mano. Eu peguei o celular primeiro, mano. Você tá completamente errado, mano. Você tá completamente errado, mano. Ele é muito mal educado, mano. Ele precisa se tratar. Preciso me tratar, não. Você também precisa, hein, fia. Você é muito esbocada. Desbocada por quê? Muito desbocada. Você que precisa fazer um... Precisa fazer um tratamento. Precisa fazer um tratamento é você. Você que precisa fazer um tratamento. Você que precisa. Você que precisa. Você que precisa. Você que respeita primeiro. Você que respeita primeiro. Você que me respeita primeiro. Você não vai gritar comigo assim, não. Você não vai gritar comigo assim, não. Eu escuto aqui, pai. Eu escuto aqui, pai. Abaixa o seu tom de voz. Que eu não tenho medo de você, não. Você vai gritar com a... Tratamento, 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 eu preciso me tratar, eu preciso me tratar. Cuidado. Desculpa. Amiga, desculpa, pelo amor de Deus. Eu vou tomar um gelinho. Dime. Vou pegar um gelinho. Olha, eu não vou passar pano e eu não quero arrumar briga com você, mas você também foi mal educada com ele. Do nada ele começou a gritar comigo, você viu como aconteceu aqui? Tudo bem, mas você... Óbvio que eu fui mal educada depois. Então, então, não tem como falar que só ele é mal educado, senão você perde a razão, entendeu? Eu posso ter perdido a minha razão completamente, mas você também não perde a sua razão quando você briga com os outros. Mas eu não sou mal educada. Eu falei, mano, dá vontade de mandar tomar r***, mas eu não vou mandar. Eu tava lá pra cima apontando na cara dele, velho. Porque ele tá gritando comigo muito tempo, eu tô segurando. E você tá gritando agora e eu tô falando com você, cara. Eu tô segurando, mas eu não tô gritando com você. Tá bom, então deixa eu dar uma de louca. Isso, aí você agride a Amanda sem querer, aí você quer dar uma de louca, cara. Eu não agredi a Amanda. Você acertou a cara. Mas eu tava de costas, mas eu tava de costas, mas eu tava de costas, mas eu tava de costas. Ah, amiga, não, 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 não. Eu tô vendo, não, 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 não. Mas e se numa dessas eles mandam você sair numa cagada, entendeu? Não, eu sei que eu perdi, eu sei que eu perdi, mas eu não sou de ferro também, cara. Se o cara vai gritar, eu duvido que se eu faço um grito com você da forma que ele gritou aqui, você vai ficar numa boa, ok? Então ótimo, gente, mas eu tô aqui pra dar minha opinião e falar o que eu quero da situação. Claro, entendi, dá mesmo. Capô. É isso. Mas pra você ver, chucheta, caça, treta. Tá sempre envolvido no meio de confusão. Meu amor de Deus. Deu um tabefe na cara da... Extremamente sem educação. Ah, manda, cara, que chegou a estalar a cara da menina. Isso aqui não é uma agressão? Porque pra mim isso aqui é uma agressão. Agressão, isso aqui é agressão, cara. Chegou a estalar. Eu fui correndo pra poder botar dinheiro no rosto da manda. Ela virou e bateu na cara. Ela tava... Não, gente, foi reflexo, reflexo. Foi sem querer. Não acho que eu vou ficar quieta e ver um controle aqui. Vou ficar quieta na minha frente atacando o garoto que foi sentado aqui o tempo inteiro. Não levantou, não foi pra cima dela. É igual que ela fez comigo aqui, vem pra cá me chamar de... Se o próprio cara aliado dela tá de saco cheio dela. Você acha que eu tô p***a porque você ia pegar o celular na minha frente? Eu tô p***a pela maneira que você falou comigo. Foi sim, você já ficou muito grosso. Você não, porque aí eu tenho que ser o último, que não sei o que, que não sei o que. Eu não falei desse jeito. Eu não falo desse jeito. Gente, ela é muito sem noção, essa menina. Ela é sem noção. Não, ela é irritada. Não, ela é irritada. Ela fica acima dele no sofá. E ela grita, gente, ela parece um pinche raivoso, gente. A menina é um pinche, o pinche ainda é mais de boa, eu acho. É chato, é mancada mesmo. Não, mas aí eu posso até sair hoje. Os dois se estressaram, os dois se... Eu posso até sair por causa disso. Não, gente. Não, não. Nada a ver, não sei, nada a ver. Posso sim. Não, pelo amor de Deus, amor. Uma coisa é agressão intencional. Não, você não manteve nada. Você não teve agressão nenhuma, pô. Eu sou a primeira pessoa a falar... Gente, mas a gente tem que lidar com a realidade. Não, mas você não vai... Eu não vi ela, mano. Eu também não vi. Foi sem intenção. Não foi. Sem intenção nenhuma. Eu que fui atrás. Eu que fui atrás. Eu que fui atrás. Eu que fui atrás. Quem vai jogar isso é o Big Boy. Mas eu acho que agressão tem que ter intenção. Isso, intenção. Eu acho que não houve intenção. Inclusive, ela estava fora do campo de visão. Exato, ela nem viu. Eu estou aqui contando uma história minha. Às vezes pode bater seu cotovelo. Alguém está passando, mano. Ah, quem vem e fala, não, aí você vai sair por causa disso. Não, mas a pessoa está querendo usar isso, entendeu? Você pode sair. E falou, mano. E eu discordei com ele lá na cozinha. Você pode sair por causa disso. Não fala isso, velho. Isso não, mano. E tem pessoas já, tipo assim, falar pra você, tem gente tão nodosa que está já até comemorando isso aí. Entendeu? E não vai acontecer. Na hora que aconteceu, pessoa que nem conversa com a Amanda. Não gosta da Amanda. E na hora foi lá acudir a Amanda. E se tu sai, amanhã depois é na Bruna. É só isso que eles querem. E conseguiram. Munição pra eles. Aproveita e conversa vocês dois agora. Não, eu estou muito magoada com você. E eu sei que eu errei também, mas você me tratou muito mal. E é assim que eu reajo quando alguém faz isso comigo. Quando? É isso. Quando eu laguei o seu lado. Mas você me tratou muito mal. Desculpa, eu falei assim, eu estou completamente errada. Não é que está completamente errada. Não, eu estou. Eu acho que desculpa. Você manda, dá a entender que, mano, eu estou mal no c*** e eu fui reativo com você. Tá bom, mano. Só que você foi muito grosso, mano. E é isso. E foi assim que eu reagi. Desculpa também. Não, não leva pro coração nada não, mano. Não, é o que leva. Eu não levo pro coração. Eu levo. Eu não levo. Mas eu levei. Eu não levo pro coração. Na hora eu posso até levar, mas passou pra mim, já acabou. Foi resolvido aquilo ali. Não tem mais que ficar falando. Posso pedir um negócio de amigo? Pode, mano. Eu não quero ver você. Um abraço só. Só um abraço. Só um abraço. Só um abraço. Sério mesmo, cara. Não pode ficar perdendo. Você falou que você estava cheio de mim, você tem coisa pra eu falar. Eu não quero ser mal, velho. Eu não quero ser mal. Eu não grito mais assim comigo. Pô, pode deixar. Nunca mais. Você quer assinar, velho?